O que é você? Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Ian Lá. Pessoal, essa aqui é a aula de número 7 da nossa playlist de eletromagnetismo. O tema de hoje é carga elétrica lançada em campo magnético. Bom, veja bem, vou mostrar a parte magnético lançado em campo magnético, lançado oblicuamente e lançado para a mente. Espero que você goste da aula. Deixando um recadinho, deixe seu like, compartilhe seus amigos, aperte o sininho para receber as notificações. Sempre tem um vídeo novo. Então bora para a aula que vai ser massa pra caramba. É isso aí, meu povo. Bora, 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 bora para a aula. Aula número 7, hein? Carga elétrica lançada em campo magnético uniforme, CMU. Beleza? Sou o Professor Ian Lá. Estou aqui para te ajudar. Vem comigo, ó. Vamos primeiramente estudar uma carga elétrica lançada paralelamente às linhas de indução. Então eu tenho aqui as linhas de indução e esse aqui é a direção no sentido do campo magnético. Beleza? Bom, aqui a carga. Você observou que ela foi lançada com velocidade V paralela ao campo? Sim. E se eu lançar dessa maneira aqui, vai ter um ângulo zero. Se eu lançar em sentido contrário, mas paralelo ainda, vou ter um ângulo de 180 graus. Desta forma, observe. Lembra daquela equação? Ele disse que a inverdência é em óculos. Lembra? Seno de quanto aí? Zero. E seno de 180. Lembrando que seno de zero e seno de 180 é igual a zero. Portanto, substituindo esse seno, eu vou ter zero. O que sobra para mim? Que todo número multiplicado por zero é igual a zero. Nessas condições, a força magnética vai ser igual a zero. Por quê? Porque o MRU... Lembra de MRU? Movimento, retilíneo e uniforme? Não tem aceleração. Então, consequentemente, não vai ter força magnética. Por quê? Pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Não tem aceleração. Simples. Agora, vamos fazer um lançamento perpendicular. Certo? Aqui está meu campo. Observe que o campo está saindo do quadro, saindo da sua tela. Beleza? Lembrando, regra da mão direita. Indicador, campo. O tapa é a força e o dedão é a velocidade. Então, observe. Eu vou lançar aqui. Ele vai fazer esse movimento. O que faz esse movimento? A gente pode acompanhar a regra da mão direita. Vem comigo. Velocidade, lançado assim. Tem o campo. Velocidade. Força tem que estar no plano. Por quê? O campo está na bola. Então, forma um ângulo de 90 graus. Observe. Força. 90 graus em relação à velocidade. Campo. Para cá. Então, a força vai ser para baixo. Se eu deslocar mais um pouquinho essa bolinha, observe. A velocidade tangencia esse círculo. Desta forma, ainda tem o campo, o indicador, portanto, a força magnética por cento. Então, eu tenho uma singularidade aí, cara. Eu tenho um detalhe importante. Esta força magnética tem uma relação direta com a questão da força MCU. O movimento circular uniforme. Se eu tenho isso aí, significa que a força magnética vai ser igual à força resultante centrípeta. Vamos lembrar da força resultante centrípeta? Lembrando que a força magnética, feliz que é em VP, sem óculos. Só que agora o ângulo é de 90 graus. Lembrando que seno de 90 é 1. Como é que é a força resultante centrípeta? A massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da circunferência. Certo. O que eu posso fazer, gente? Eu quero saber o raio desse círculo. O raio. Então, aqui, eu tenho que observar que dá 1. Vou passar o raio para o outro lado, trocar essa posição, vou ter isso aqui. Legal. Observe que eu tenho V ao quadrado em cima e V embaixo. Posso eliminar um desses Vs. Sobra que R é igual a massa de velocidade, dividido pelo módulo da carga. Beleza? Pessoal, como é que eu vou lembrar disso aí? Simples, cara. Só lembrar desse pequeno restaurante aqui com as comidas árabes. Lembra desse cara? E ele está dizendo aqui, ó. Ó. R, M, B, E e B. Habib, M, V, 1, I, B. Pegou? Habib, M, V, 1, I, B. Pronto. Só lembrar do Habib, velho. Né, Decoreba? É. Ajuda. 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 Vai te lembrar? Com certeza. Lançamento perpendicular. Lembra do Habib. Beleza? Agora, se eu falei de raio, eu tenho que calcular também o período que ele vai fazer essa volta. Quanto tempo vai demorar para ele dar uma volta completa? Vamos lá. Continuar com o lançamento perpendicular. Calculando o período, né? Vem comigo, ó. Aqui. Se eu tiver mais campo, observe que ele vai fazer um círculo. Esse círculo vai ter um raio. Raio, você já sabe que é a massa vezes velocidade dividido pelo produto da carga pelo campo. Beleza? Então, olha só. Nessa situação, posso dizer que velocidade nada mais é do que delta S sobre delta P. O que é delta S? É onde faz o movimento. Não é a circunferência. Circunferência de um círculo é dado por 2πR. Então, vamos substituir. 2πR. Tempo é o mesmo que período? Sim. Tempo de uma volta é um período. Assim, vamos fazer? Vamos colocar aqui, modificar a posição de T e V. Beleza? T, período, mais velocidade, é igual a 2πR. Lembra do R? É MV sobre módulo de carga do campo. Beleza? Está aqui. Observe que tem duas letras vezes. Portanto, você pode eliminá-las. Sobrou o que para você? E o período, ele independe da velocidade. Não tem relação nenhuma com a velocidade. Ação com o quê? Com a massa, com a carga e com o campo. Sendo assim, período, 2πR, vezes a massa, dividido por carga, vezes o campo. Pessoal, como é que eu vou lembrar disso aqui? Simples. A gente está falando do Habib, Habib vende o quê? Vende isso mesmo, Habib. Todo cálculo, tá? Agora, por último, lançamento obliquamente. Lançamento obliquamente, a gente tem que pensar o seguinte. Esse campo, esse vetor. Eu vou lançar um ângulo em relação ao campo, certo? No momento que eu lançar isso aqui, eu consigo observar que eu vou ter as duas componentes, y e vx. Certo? Vy e vx. Assim, devido a vx e vy. O que vai acontecer com vx? Vx vai ter 90 graus. Então, ele vai ter o movimento mcu. Então, eu vou analisar que os dois, tanto para cima quanto circular, eu vou ter um mhu. Ou seja, a composição desses dois caras traz um mhu. Instrumento helicoidal forma. O helicoidal, eu posso fazer a analogia com o hélice, tá bom? Olha só. Vou mostrar para você a simulação desse processo. Vem comigo, olha. Certo? Está circulando, ao mesmo tempo, subindo. Simples, não? O que eu posso fazer uma similaridade com isso? Helicoidal lembra de hélice. Hélice, eu lembro de helicóptero. O helicóptero, bota um pontinho na sua hélice. Aqui, olha. Está entrando. Mesmo. Está bem? Acabamos, pessoal. E aí? Tira aí? Espero, de coração, que você tenha gostado. Espero, de coração, que você tenha se animado a estudar. Ainda tem a aula 8, 9, 10, 12, tá? Essa mesma playlist. Espero que você goste. Espero que você volte. Bons estudos. Fiquem com Deus. Até a próxima, hein? Tchau. 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 No, things only